Olá! Você que veio pra fazer o desenho do coelhinho, certo? Ai, eu tô com uma fome. Você não teria um chiclete aí não, né? Tem? Ai, aqui. Obrigada. Bom, você quer uma maquiagem bem simples? Um desenho, porque você já tá de maquiagem. É só desenhar, né? Claro, eu faço isso pra você. Bom, em primeiro lugar, eu vou passar um pouquinho de pó pra segurar os riscos que vou fazer, tá bom? Vamos lá. Mais um pouquinho. Vamos lá. Prontinho. Agora eu vou fazer o picodinho, que seria aqui, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Tá bom? Eu vou usar o meu lápis de óleo mesmo, tá bom? Ele é bem forte. Vamos lá, desse lado, primeiro. Tuc, 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 tuc. Isso, agora eu vou fazer o segundo Último Prontinho, ficou maravilhoso Agora vamos para o outro lado Aqui é o primeiro O segundo um saidi ele pequeno um um né o let O segundo. Pro último. Não, mas aqui embaixo. Aqui, ó. Prontinho. Agora, nós vamos fazer os dois dentinhos aqui, ó. Como se fosse, tá bom? Eu vou usar esse lápis mais claro. Então, vamos lá. Vamos lá. Agora o outro. Eu fiz um. Agora eu vou fazer o outro. Tip, 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 tip. Tip, 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 tip. Tip, 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 tip. Tip, 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 tip. Prontinho. Eu vou só dar uma retocada por dentro, tá bom? Pra ele não ficar bem branco. Eu vou passar por dentro, esse pozinho dourado, tá bom? Vamos lá. Peritação. Distility. Peritação. Prontinho Prontinho Pra finalizar agora eu vou passar um batom, tá bom? Pode ser esse lip tint Que fica lindo em qualquer pessoa E vai ficar em você também Então vamos lá Vamos lá Lini 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 Liti Lick 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 Prontinho Você já está perfeita Pra passar o seu A sua Páscoa Você já ganhou o seu ovo Depois você vai me dar um pedacinho, tá bom? Bom pessoal, esse vídeo Eu coloquei lá na minha comunidade Foi uma pesquisa Se você me acompanha, você sabe Eu coloquei se vocês queriam que eu fizesse um vídeo Comendo um ovo de colher Hoje na Páscoa Ou um vídeo maquiando Eu já sabia que ia ser esse Porque eu sei que vocês gostam de maquiagem, né? Bom Espero que vocês tenham gostado Quem votou lá, muito, muito obrigada E pra você que não votou Espero que você também tenha gostado, tá bom? Boa Páscoa pra você E toda a sua família Beijos, beijos, beijos E até a próxima E até a próxima